E agora a gente vai falar de um problema que incomoda demais quem passa pela BR-153 durante a noite, a escuridão. A placa promete luz, mas na realidade o que existe é pura escuridão. E isso não é muito longe da cidade, é coisa de poucos metros. Fomos até a BR-153 e o que encontramos foi uma população com medo. Muito perigoso, porque é acidente, é assalto, né? Às vezes você está aqui, chega um, põe arma em você, leva celular, leva o que for, tudo que tiver leva. É muito perigoso, às vezes eu fico aqui e quando não tem ninguém eu vou para a junta Mabel, né? Fica mais protegido por causa dos guardas. E assalto, essas coisas, acaba com armado, acaba andando mais com arma, né? Aí o cara chega, carrega celular, bolsa, documento, acaba andando quase sem nada. Cega o dinheiro que tiver, aí fica limpo, acaba no raio de dar tudo, né? Acaba no raio de você rar escar a vida. A falta de luz na BR-153 é um problema antigo e já causou muita briga. Para o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, o DENIT, a obrigação é das prefeituras, já que a rodovia corta um perímetro urbano. Mas para os municípios, a responsabilidade é do DENIT, já que a rodovia é federal. E no meio dessa história, o governo de Goiás decidiu instalar postes de luz num trecho de 27 quilômetros. Mas a obra, que devia ter sido entregue em fevereiro, até agora não está pronta. Com um custo total de 4 milhões e 900 mil reais, o projeto de iluminação da BR começa aqui, em Aparecida de Goiânia. E vem até aqui, logo depois do retorno para o aeroporto de Goiânia. Segundo o governo, são 646 postes, todos com lâmpadas de alto rendimento e durabilidade. Porém, nenhum deles está funcionando. Eu acho um caos, né? Porque na verdade a gente corre risco, né? De ter algum acidente, algum assalto, alguma coisa assim. Porque na verdade tem nenhuma iluminação aqui. A velocidade máxima da via é de 80 quilômetros por hora. E ainda há lombadas eletrônicas de 40 quilômetros. Mesmo assim, o número de acidentes é alto. E a escuridão contribui para isso. No ano passado, foram 397 acidentes, com 147 feridos e 13 mortos. Este trecho da rodovia está entre os 30 que têm maior número de acidentes no país. E a solução para quem precisa atravessar a rodovia é essa aqui, a passarela. Mas muita gente acaba atravessando lá embaixo, se arriscando entre os carros. Enquanto isso, a estrutura que devia ser usada pelos pedestres, acaba sendo invadida por motociclistas. Proibido, as pessoas sabem disso. Mas mesmo assim, motoqueiros, sobem com pessoas na garupa, descem a rampa, sobe e rampa. Quer dizer, não tem uma fiscalização. Quando deveria ter pelo menos uma câmera ali para ser registrada em qualquer momento desses? Com a expansão urbana, várias fábricas se instalaram na beira da rodovia. E por isso é comum haver movimento de funcionários à noite. Muitos deles vão e voltam do trabalho com medo de assalto. Tem muito, acontece vários aqui. Inclusive, mulheres já jogaram bolsa daqui de cima. Inclusive, o guarda aqui foi quem ajudou elas. Porque correu, pegou a bolsa com os documentos e dinheiro e tudo. É muito perigoso, eu morro de medo aqui. E no vai e vem dos carros, nessa rodovia que se tornou praticamente uma avenida, o que resta para o cidadão é a esperança. Deveria tomar providência, né cara? E arrumar isso aí, né? Bom, e olha só. De acordo com a AGETOP, a Polícia Rodoviária Federal só libera o trabalho para a implantação da eliminação na BR-153 pelo período de seis horas por dia. Esse tempo curto de trabalho impede o andamento acelerado da obra de implantação da eliminação. Além disso, está dentro do cronograma de acordo com a AGETOP contratual, com 90% da obra concluída com previsão de entrega para o final de abril. Além disso, a CELG, que é responsável por instalar os transformadores, também trabalha com o cronograma próprio, do qual a AGETOP diz que não tem controle.